Já deixo o bigode fininho e lança aquele surfistão Só pro bailar, ela passou e mexeu com o meu coração O que que eu faço, mozão? Desce, desce, foco, sobe, sobe O Vitale Jota tá paixão e a solta Desce, desce, foco, sobe, sobe O Vitale Jota tá paixão e a solta Desce, desce, foco, sobe, sobe A B.S. tá paixão e a solta Já deixo o bigode fininho e lança aquele surfistão Mais brabo que o C.J. Silva Ainda tá pra nascer, bebê O C.J. Silva é o frente do YouTube, entendeu? Desce, desce, foco, sobe O Vitale Jota tá paixão e a solta Desce, desce, foco, sobe O Vitale Jota tá paixão e a solta O Vitale Jota tá paixão e a solta